Olá galera do YouTube, aqui é a Amanda, e aqui é a Alessandra, e está começando mais um vídeo no nosso canal, e a música de hoje é Toalha Branca, segura assim então Todas as noites venham nesse bar, para dar fim na minha tristeza, todo mundo sabe que é a hora que chega, deixa reservar o mundo canto dessa mesa Para retirar as outras cadeiras, para ninguém sentar no mar, se ela não pode me sentar comigo, não senta ninguém, nem mesmo amigo, para não explorar esse embriagado Na toalha branca, na mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo, um cigarro e peço mais de mar, quando sou de novo, é seu derramo Na toalha branca, na mesa em que bebo, escrevo o nome da mulher que amo, um cigarro e peço mais de mar, quando sou de novo, é seu derramo Olha, amor Oh, paixão Todas as noites venham nesse bar, para dar fim na minha tristeza, todo mundo sabe, amor A história que esteja, deixa reservada no canto da cerveja Vamos retirar as outras cadeiras, para ninguém sentar a meu lado Se não me dá por volta, me sentar comigo Não sentar ninguém, nem mesmo amigo Para não testurar, e seguir a cara Na toalha branca da mesa em que bebo Escreva o nome da mulher que amo No cigarro e peço mais uma Quando sou de fogo, és teu bebão Na toalha branca da mesa em que bebo Escreva o nome da mulher que amo No cigarro e peço mais uma Quando sou de fogo, és teu bebão No cigarro e peço mais uma Quando sou de fogo, és teu bebão No cigarro e peço mais uma Quando sou de fogo, és teu bebão